Mesmo enfrentando alta de casos, a Inglaterra deve deixar de exigir o uso obrigatório de máscaras de proteção em menos de 10 dias. A Organização Mundial da Saúde pediu cautela aos países na reabertura das economias. Marcela mora em Londres há seis anos. Durante a pandemia, levou a sério o isolamento social. Mas depois que tomou a primeira dose da vacina, relaxou um pouco. Agora se recupera da Covid-19. Eu comecei a rever alguns amigos, aqui os restaurantes estão reabertos, então comecei a ir a restaurantes e tal, sempre tentando tomar o máximo de cuidado possível e peguei. Eu acredito que a primeira dose da vacina tenha dado uma boa segurada nos sintomas. Assim como os Estados Unidos, a Inglaterra está prestes a abrir mão de todas as medidas sanitárias impostas pela pandemia. O primeiro-ministro Boris Johnson afirmou que a partir do próximo dia 19, o uso da máscara ainda deverá ser recomendado, mas não mais obrigatório em ambientes fechados. A alegação é que com boa parte da população vacinada, é preciso aprender a conviver com o novo coronavírus. Eu acho que assim que os outros países devem e provavelmente seguirão no futuro, quando tiver aumento do número de casos, a gente tem que restringir ou, de alguma forma, impactar a mobilidade das pessoas. Agora, o que é esperado é que com a vacinação a gente consiga, de fato, não ter mais esse risco de abre e fecha da economia. A confirmação da medida na Inglaterra virá na próxima segunda-feira. Haverá poucas exceções. Em ambiente hospitalar, ainda será obrigatório o uso de máscara. E as medidas sanitárias de entrada e saída de viajantes também devem seguir em vigor. A Organização Mundial da Saúde pediu cautela aos países. Enquanto nós não tivermos o controle em todos os cantos do planeta, ninguém terá sossego. A Inglaterra fez uma campanha vacinal muito eficiente e, mesmo assim, está sofrendo com a entrada da variante Delta. Nenhum país pode se achar, ainda hoje, livre da Covid. Israel achava isso, já está voltando atrás.